Chefões, eles são uma das coisas que mais fazem a gente ter vontade de jogar um bom jogo de ação E God of War é, se não o melhor, um dos melhores neste quesito Ter os chefões de níveis impensáveis, de tamanhos inimagináveis E é isso que a gente vai listar aqui hoje, porque nós trazemos a lista com os 5 melhores chefões do God of War O primeiro chefão da nossa lista é o Colossus de Rhodes, é isso aí O primeiro chefão do God of War 2, que já nos traz aquele início, é um dos inícios mais épicos da história dos videogames Talvez sim, talvez não, mas é difícil falar porque God of War 1 tem início épico God of War 2 tem início épico, God of War 3 tem início épico Mas o do Colossus é um dos melhores da história dos jogos Você vai passando por Rhodes, pela cidade inteira, enquanto esse Colossus vai atrás de você, destruindo vários lugares Enquanto você vai destruindo ele de pouquinho a pouquinho E também, enquanto você vai de pouco a pouco perdendo os seus poderes de deus da guerra É uma sequência fenomenal, e um chefão que tem várias fases e de tamanho também, que você fica impressionado Você é o Kratos lá, que já é um cara grande, forte, mas quando você vê o Colossus sendo sei lá quantas vezes maior que você Negócio absurdo de grande, e você tendo que enfrentar ele logo como primeiro chefão É realmente algo imbasbacante, que te deixa ali, né, maluco Pra ver o que mais esse jogo pode fazer pra superar esse primeiro chefão O segundo chefão da nossa lista é a última luta Quando você luta com o Baldur, quando você luta junto com a Freya também O Baldur e a Freya, pra quem não sabe isso aí, é do God of War novo, né, do God of War, só que chama, né, o 4 A gente tá chamando aqui também hoje em dia E é aquela última luta em que você tem que usar todas as suas habilidades pra enfrentar o Baldur Ele está pé da vida com você, e a Freya também está pé da vida com você, que não quer que você mate o filhinho dela E essa também é uma luta sensacional, porque enquanto você tá enfrentando o Baldur ali Que já é um deus, né, cara, tá enfrentando um ultra-ser poderoso A Freya ainda tá ali atrás e ela ressuscita aquele gigante Que, meu Deus do céu, o tamanho daquele bicho é uma coisa imbasbacante E você tem que ir dando conta dos dois ali, prestando atenção no que o gigante tá fazendo Subindo o gigante, pega o Baldur, joga pra cá, joga pra lá Usa o Atreus, cara, é uma combinação sensacional E além de ser uma luta muito legal em quesito de gameplay Ela também é uma luta muito forte no quesito da história, né, cara Ela pontua muito bem aí a história do jogo, né Ela conclui de um jeito sensacional toda essa porradaria entre o Baldur e o Kratos E também conclui a história da Freya de um jeito sensacional Que a gente, né, vai descobrir como é que vai continuar aí Com o God of War Ragnarok que sai daqui a alguns meses, né, cara Então, sensacional, lutaça, tanto em gameplay quanto em história Maravilhosa pra concluir esse jogo sensacional que é God of War The cycle ends here, must be better than this No O terceiro chefão da nossa lista também é um do começo do jogo E é o Poseidon É, ele você luta aí no começo do God of War 3 Enquanto você está ali enfrentando Na verdade, subindo nas costas da Gaia E com os outros colossos, né, com os outros colossos Pra tentar aí derrotar lá Zeus no Olimpo, né Subindo no Olimpo e acabar com os deuses Enquanto isso, Poseidon vem aí pra encher o seu saco E você derrota ele de uma maneira sensacional Outro chefão, como a maioria dos do God of War, que são sensacionais Tem várias etapas, né, tem várias fases aí pra você acabar com ele E tem também um dos finishers, né, cara Uma das cutscenes finais de morte de Deus Mais violentas da história dos videogames É uma coisa assim que, cara, pra começar logo Você já começa o jogo com tudo isso, cara E aquilo que eu falei O Colossus de Rhodes é da hora Mas o Poseidon, cara, subiu assim O nível de maluquice De gameplay da hora De grandiosidade e de violência De um jeito que é sensacional E faz com que God of War 3 Seja com certeza um dos melhores jogos de chefões Assim, da história dos videogames E o Poseidon tá muito alto aí nessa lista Seconda linha Seja com certeza A CIDADE NO BRASIL O quarto chefão da nossa lista também é gigante, também é de God of War 3 e é o Kronos, é! Esse também é um daqueles que, cara, o tamanho e a diferença de tamanho do Kratos pro Kronos é um negócio assim que você fica, meu Deus do céu, cara! Tanto que o Kronos, né, antes de você enfrentar ele como chefão, ele é uma fase, você joga numa fase do God of War 3 em cima do Kronos e você vai passando, subindo pela panturrilha dele, até você chegar na cabeça e enfrentar ele e matar ele de um jeito absurdo, cara! É realmente uma luta que não dá pra explicar, você tem que assistir e ver a grandiosidade que eles conseguem fazer e também o jeito que eles conseguem fazer, tipo, como é que você pensa? Um ser, sei lá, quantas mil vezes maior que o Kratos, como é que ele vai enfrentar um bicho desse, né? Um bicho que ele bate uma palma assim com você, você morre, não só pela palma, mas pelo som que a palma dele vai fazer, de tão maior que ele é, você vai explodir o seu interior de tão forte que é aquela batida. Então, você não consegue pensar direito nisso, mas eles fazem de uma maneira sensacional e você, aquela formiguinha, consegue derrotar um ser enorme, gigante e ainda de uma maneira que, cara, é satisfatória e, assim, não vou dizer que é crível, que isso nunca aconteceria na vida real, mas que faz sentido você ver o poder que o Kratos tem e toda a raiva que ele tem em conseguir derrotar um ser desse tamanho, cara, é fenomenal. E a nossa última luta aqui, desse top 5, é óbvio que tinha que ser, é batido, é o Zeus, é óbvio. A luta final do God of War 3, cara, é uma coisa de louco também, não tem como você falar. Ela é muito parecida com a última luta lá que eu falei do Baldur, né, cara? A última luta do God of War 4, porque ela, além de ter uma gameplay sensacional, tem aquele hora que você joga em 2D contra o Zeus, né, cara? Você tá batendo, parece que você tá jogando Street Fighter contra o Zeus. Ela ainda tem também muito peso da história, né? E é mais peso até do que com a história do Baldur, porque você tá ficando puto com o Zeus desde o primeiro God of War, né, cara? Então, você joga do 1, no 2 e você vai ficando puto e você só enfrenta ele lá no finalzinho do 3, quando você já tá ali. Meu Deus, esse Zeus é um desgraçado, olha quanta de maldade que ele fez. E é muito satisfatório você descer a porrada dele e destruir ele, assim, de um jeito incrível. E também, cara, conclui a história do God of War, dessa trilogia, primeira trilogia do God of War, de um jeito fenomenal, eu acho, cara, com o próprio sacrifício do Kratos. É uma coisa incrível de você ver. E, mano, é tudo maravilhoso. É a gameplay sensacional, os gráficos são lindos, as porradarias são, né, meu Deus do céu, muito vivas e muito cheio de sangue. E ainda tem toda essa conclusão dessa trilogia épica, que é a primeira trilogia do God of War, cara. Pra completar, eu acho que não tinha como ser outro chefão aqui nesta lista. Sensacional, o Zeus é uma puta luta de chefão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas é isso aí, galera. Eu sei, eu sei que deve ter muitos outros chefões que vocês querem colocar aqui. Como eu falei, God of War é uma das franquias que tem, sei lá, não sei nem contar quantos chefões fodas tem em God of War, mas são sensacionais, cara. A maioria das lutas são da hora. Tem a luta com o Herpens, que é maravilhosa. Tem a luta com a Hydra, que é o primeiro chefão de todos os God of War, que também é sensacional. Cara, tem um monte de luta da hora pra colocar aqui, mas, infelizmente, só coube 5, então eu coloquei as 5 que eu acho que são as melhores. Mas, se você discorda de mim, faz o seguinte, deixa aí nos comentários o seu top 5 pra gente comentar aí e quem sabe a gente fazer depois aí um outro top 5 com mais chefões de God of War, beleza? No mais é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Você vê os deuses do Olympus? Você precisa mais de provasão do que isso?